Olá, amantes dos motores a diesel. Pessoal, hoje nós vamos mostrar uma coisa que pode incomodar muito você. Me incomodou bastante. Essa F1000 aqui já vem dando problema aí há um mês, mais ou menos. Nós fomos, num domingo, socorrer ela para o Panisseca, teoricamente Panisseca. Colocamos um pouco de diesel, sangramos, mas o diesel não vinha muito legal. Mas era domingo, o proprietário queria dar um rolezinho, acabou saindo assim. Ela saiu lá meio falhando vez em quando. Bom, retornou. Nós fizemos uma troca de filtros e mangueira. E novamente veio apresentar falhas aí. Pessoal, eu decidi por tirar o óleo diesel dela todo. Ela é fácil de tirar no tanque B, mostra lá. Ó, tem uma porca grandona embaixo ali, bem facinho de tirar o diesel, tá? Ia tirar a boia, para ferir a boia, ela está com a boia totalmente errada. Ela está marcando lá um quarto de combustível. Nós tiramos aí por volta de 60 litros de combustível. Ela tem mais ou menos, mais de meio tanque, era para estar marcando. Mas, como a boia é lateral, olha ali, eu não me arrisquei tirar nessa ocasião, tá? Porque eu não tenho a junta e ali apresenta muito vazamento, tá bom? Então, cuida sempre que for tirar aquela boia lateral, é tranqueira para colocar de volta. Pessoal, eu queria mostrar para vocês o que é que tinha dentro do diesel que estava causando todo esse problema. Esse plástico aqui. Olha. Textura de uma sacola de mercado aí, tá? Mas é... É. Plástico aí. Em que circunstância isso aqui foi parar dentro do tanque? Aí eu pergunto aí, ajuda de vocês. Em que circunstância um troço desse aqui vem parar dentro do tanque da caminheta? Vou perguntar para o proprietário. Conheço também o antigo proprietário. O irmão dele, por sinal, faz serviço aqui comigo. E se eles deixaram faltar diesel e trouxeram diesel naqueles saquinhos plástico, ou se porventura acabaram perdendo a tampa e fizeram uma tampa provisória de plástico, ou eu pergunto aí, se tem alguém que trabalha com bomba de posto, com os filtros, a manutenção de bomba de posto, se existe a possibilidade disso aqui ter vindo via abastecimento do posto. Algum envólucro lá do filtro, ou do manete novo, ou de uma mangueira nova, poder ter vindo com esse tipo de coisa. Porque é incrível um troço desse aqui acabar com o veículo, né? Um troço desprezível desse aqui acabar com o veículo. Isso aqui, hora entrava no cano, hora saía, hora entrava, hora saía. E simplesmente perdia a paciência e a performance. Pessoal, isso aí é só para vocês olharem o quanto de mistério tem na oficina. Beleza, pessoal? Tchau!